Bom Tantos, eu reservei o último bloco para conversar um pouquinho com você e dividir a minha indignação com a saúde que a gente tem no nosso país. Hoje eu passei por uma situação muito chata e aí eu comecei a pensar, a gente reclama tanto do sistema público de saúde que nós temos, mas às vezes a gente paga um plano de saúde na esperança de ser melhor atendido e muitas vezes isso não acontece. Não vou falar o plano de saúde, não importa qual, o que importa é o sistema de saúde do nosso país que é muito precário. A minha filha passou a madrugada inteira com dor, reclamando de dor de ouvido e gritando e chorando. Eu aguardei até às seis da manhã para ver se melhorava, então acabei levando no hospital Pequeno Anjo e chegando lá não tinha nenhuma criança para ser atendida. A minha filha era a única a ser atendida, às seis horas da manhã. Ela foi atendida às oito e quinze. E aí eu pergunto, por que ela foi atendida às oito e quinze? Ninguém soube me explicar. Aí o enfermeiro que resolveu nos dar atenção, ele disse assim, é agora tem que esperar, trocar o plantão para ver se o médico atende. Então significa que tinha um médico de plantão, é isso que eu não quero acreditar. Tinha um médico de plantão e talvez ele estivesse dormindo porque não tinha nenhuma criança para ele atender, ele estava descansando e aí a minha filha chegou, mas faltava só duas horas para trocar o plantão. Então deixa a criança lá berrar e espera trocar o plantão para que o novo médico de plantão atenda a minha filha. É isso mesmo? Eu não quis acreditar, mas aí eu vi que realmente foi isso. Porque quando a plantonista atendeu a minha filha às oito e quinze da manhã e que ela puxou a fichinha e falou, nossa você está aqui desde as seis horas da manhã, por que que o outro plantonista não lhe atendeu? Boa pergunta. Então quer dizer, a gente paga o salário desses médicos, o Hospital Pequeno Anjo é um hospital da Univale, com convênio com a Univale. E aí também já fui me informar a respeito com professores, inclusive da Univale, de que falta pediatra. Então quer dizer, fazer uma reclamação a respeito deste pediatra que estava lá de plantão e não atendeu, ou estava tão sobrecarregado e era o único para atender, também não vai mudar muita coisa, porque não existe pediatra suficiente disponível para preencher esse quadro do Hospital Pequeno Anjo. Que triste, né? Uma criança de apenas três anos e onze meses berrando desesperada de dor e como a minha, com certeza, outros dias outras mães já passaram por isso. Então quando será que o nosso governo vai perceber que saúde é necessidade básica e precisa haver mais investimento na saúde? Não adianta só ficar importando, trazendo médico de Cuba e não investir nos nossos, que precisam também de condições de trabalho, de equipamentos em hospitais, de condições para atender os seus pacientes. A gente precisa de melhor estrutura nos hospitais, a gente precisa de saúde. Toda a população precisa, então, que diferença faz o sistema público ou o plano de saúde? Honestamente, não sei. Não consegui ver diferença, só estou vendo o meu bolso cada vez perdendo mais, pagando o plano de saúde e eu não tenho um atendimento melhor do que no sistema público de saúde. Uma pena realmente lamentável e eu queria dividir isso com vocês, porque a gente escuta muitas pessoas reclamarem do problema de saúde, mas quando a gente sente na pele, a gente vê o quanto é cruel mesmo, né? E quando mexe com o filho da gente, mexe com um pedacinho da gente e aí é pior ainda. Então, fica aqui a minha revolta, a minha indignação e que o governo brasileiro comece a perceber e se ligar para isso, porque saúde e educação é básico e é o que o país precisa para crescer e seguir adiante. Nosso programa está chegando ao final. Se você não conseguiu assistir, assista a nossa reprise 8 e meia da noite pelo canal 6 da Via Cabo e também pelo site tvmca.com.br Ou então acompanhe também a nossa fanpage Viva Bem TV MCA no Facebook. A gente sempre posta as fotos e vídeos do nosso programa, dos nossos convidados, com dicas para você também. E mande e-mail, se você tiver alguma sugestão, viva bem, arroba tvmca.com.br Um beijo no coração, fique com Deus e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho